Estamos aqui na Escola Maria Elize Mourão a convite dos professores, pais de alunos e amigos da escola. Um dos assuntos principais é a questão do plantio de árvores, transformar a área verde. Dezenas de árvores plantadas por um grupo da Nassau, da Universidade Nassau, Thiago e o professor Robert. E aqui em frente é a Escola Maria Elize Mourão, no João XXIII. E aqui aproveitamos para também fazer uma visita de observação à escola. Entramos para ver aqui a escola essa que já foi reformada na atual gestão. E nós estamos vendo aqui a acessibilidade que é um ponto importante da escola, tanto nos banheiros masculino e feminino, cadeira de roda, acessibilidade que a escola tem. É a escola infantil que tem centenas de alunos aqui em Parnaíba. Estamos vendo aqui essa demanda hoje para poder reivindicar a faixa para pedestres, inclusive motivo de requerimento ontem nosso aprovado na Câmara Municipal, uma faixa elevada para pedestres aqui na Avenida Francisco Bosch dos Santos, tanto dos dois lados da via, que é uma via muito movimentada. Então a gente aproveitando também, já está pedindo aqui ao prefeito Monsanta e à secretária Maria da Graça, nesse pleito que é da população estudantil, da população que reside, professores e amigos da escola.